Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pagar o IPVA. Começo do ano, vence agora dia 18 a primeira parcela do IPVA caso você queira parcelar. Então você pode pagar no cartão de crédito, ganhar milhas, ganhar pontos. Será que pode, Leandro, pagar o IPVA no cartão de crédito? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também, se inscreva no canal. Gente, algumas empresas autorizadas pelo DETRAN, autorizadas pelo governo, autorizam então que essas empresas paguem, possam usar cartão de crédito e parcelar o IPVA, as multas de trânsito junto às empresas credenciadas. E começou o ano. No início do ano, vocês sabem que nós temos muitas contas, muitos serviços para acertar, fazer as quitações e poder pagar até mesmo o IPVA parcelado. Geralmente em três vezes, não é verdade? E já pensou você poder pagar no cartão de crédito? Pode também, junto à empresa PINPEG. Exatamente isso. PINPEG é uma empresa de pagamentos, onde, autorizado pelo DETRAN, consulte grátis os débitos do seu veículo e paguem até 12 vezes no cartão de crédito. Pode cobrar uns jurinhos usando essa modalidade do crédito, tá? Você pode pagar no débito ou no crédito. Você irá colocar o estado do seu veículo. Então, está disponível para São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e Paraíba. Você escolhe qual é o estado. Vou colocar São Paulo aqui. Você vai informar o Renavan do seu carro, informar o seu e-mail e fazer a consulta, tá certo? Feito isso, consulte os débitos do seu veículo. Seu Renavan é constituído diretamente no DETRAN de forma oficial e segura. Escolha a forma de pagamento, parcele seu IPVA, licenciamento e multas em até 12 vezes no cartão de crédito, com ou sem entrada ou no boleto, tá bom? E receba seu documento, o despachante entrega o documento do seu veículo e os comprovantes de pagamento em suas mãos, tá certo? Então, está aí para vocês as informações. O site é esse que eu estou mostrando aqui na tela do vídeo e o WhatsApp também é este que está aqui no vídeo, tá certo? E o e-mail para contato é saque.pinpeg.com.br, também aparecendo aqui no vídeo. Os cartões que eles estão aceitando é o América Express, Elo, Mastercard, Visa, Hipercar e Boleto, tá bom? Então, são esses cartões que essa empresa, a Pinpeg, está aceitando, tá certo? Outra empresa, também homologada aqui, é a taquipei.com.br. Também você pode pagar desta forma, tá? Então, você escolhe a forma que é pagar, junto a esta empresa aí, a Taquipei, também homologada e autorizada para que vocês paguem junto às multas IPVA que estão vencendo junto a esta empresa. Você vai, bem simples, colocar os seus dados, como eu mostrei no primeiro modelo, inserir seus dados, escolha quantas vezes desejar parcelar no cartão de crédito e finalizar o pagamento, tá? Então, também nessa empresa aqui, a Taquipei, também aceita essa modalidade, tá ok? Bem, eu não vou ficar mostrando todas aqui que você pode fazer, e eu vou deixar todos os links para vocês, caso assim vocês tenham interesse, também à disposição para que vocês façam esses pagamentos, tá? Então, não são para todos os estados. Eu estou mostrando aqui apenas esse que eu acabei de mostrar aqui, teriam a condição de fazer o pagamento. Na sua cidade, aí, talvez, outras fintechs de pagamento autorizadas pelo seu próprio governo autorizem também a fazer pagamentos através do cartão de crédito. Aplicativos de pagamentos, existem alguns aí também, além do que eu acabei de falar, outros aplicativos de pagamentos também disponibilizados para fazer pagamento. Então, basta você procurar aí no seu aplicativo se existe essa possibilidade. O interessante é o seguinte, quando você tem uma dívida, no caso o IPVA que vence agora, e você não tem condição de pagar à vista o valor total, nem mesmo em três vezes, porque para você é muito apertado, está muito apertado esse mês para pagar esse valor do IPVA, para que você não fique inadimplente, seria uma opção você pegar esse valor do IPVA, passar no cartão de crédito e dividir em 12 vezes, talvez, com um valor de parcelas bem menores, assim você conseguiria honrar o pagamento deste mês e assim não ficar atrasado com o IPVA. Uma vez que você pagou em 12 vezes, você já está em dia com o governo, ou seja, o seu IPVA do ano foi pago, e aí você fica devendo para o cartão de crédito. Seria uma opção. Se o governo não achasse que isso seria uma opção, eles não dariam essa brecha para essas pessoas poderem trabalhar com o cartão de crédito junto aos pagamentos através do IPVA e licença do veículo e também multas, tá? Então, está à disposição de vocês essa plataforma aí, essas fintechs de pagamento, essas empresas, para você poder usar aí o cartão de crédito, tá certo? Então, comecinho do ano, começando a pagar as multas, pagar o licenciamento, o EVA, tem também a opção de cartão de crédito. E dependendo do seu cartão de crédito, se ele é um cartão que pontua legal, um cartão aí da versão Gold, Platinum, Black, Infinity, você teria ganho de pontos, né? Através dessas instituições. Leandro, vale a pena eu transformar aí esse pagamento no cartão de crédito? Somente nessas condições que acabei de falar. Uma, porque tem juros, né? Então, se você achar que tem condições de fazer o pagamento através da sua conta corrente do banco pelo aplicativo, é muito fácil, muito rápido e simples, né? Você vai, por exemplo, no Santander, que é uma das contas que eu tenho, você vai na opção pagamentos, na opção pagamentos, você vai lá, pagamentos, documentos de carro, IPVA, multas, licenciamento, clica, escolhe a quantidade de parcelas, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, e assim você vai pagar através da conta corrente do Santander no próprio aplicativo. Ou seja, é muito fácil. E o Santander atende o Brasil inteiro, ou seja, quem é cliente do Santander provavelmente consegue fazer isso em todos os estados, né? Então, conforme eu estou mostrando, muito fácil, muito rápido, simples assim, caso vocês queiram pagar pelo aplicativo do Santander, diretamente na conta corrente, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, pagando IPVA aqui no canal, através de cartões de crédito. No nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês inscritos, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.